Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem aí tá chegando agora no nosso canal, né, e tá nos conhecendo agora, é um prazer, o meu nome é Edmário. A gente tem o canal no YouTube aí, um criador, né, de calopsitas, pra trazer um pouco de informações pra tentar ajudar vocês aí a ter sucesso na criação. O que eu sempre tô enfatizando nos meus vídeos aí é que maneja muito o pessoal, né, galera? Muitas vezes tá dando certo o Edmário, mas pode não dar certo pra vocês. Porém, se a gente tá trazendo aqui pra vocês é porque, né, teve algum resultado e a gente tá trazendo aí pra que vocês também possam ter esse resultado. Bom, galera, o vídeo de hoje, né, vai ser pra trazer também aí um pouco de informações pra você que pode ser que te ajude muito, né, falando aí em manejos de ovos, né? Como vocês sabem, eu aqui tenho a prática de fazer manejo de ovos pra quê? Pra que nasçam os filhotes todos da mesma idade, né? Consequentemente aí, eles desenvolvam do mesmo tamanho, os pais tratem por igual e diminua, né, a mortalidade de filhotes. Porque, como a gente sabe aí, calopsitas, normalmente, né, o padrão, elas colocam dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Um exemplo aí, exemplo se ela vira botar cinco ovos e você não fez um manejo de ovos, consequentemente, você vai ter filhotes nascendo hoje, o primeiro e o último daqui a dez dias. Então, a diferença gritante de idade aí, aonde faz com que você tenha um índice maior de mortalidade de filhotes. Então, galera, com isso eu resolvi trazer um vídeo pra vocês, pra dar um pouco de ajudada aí nessa questão pra quem faz manejo de ovos, né? Quanto tempo eu posso deixar esses ovos aí fora do casal, né? Quanto tempo ele vai aguentar pra que eu depois eu possa voltar e ainda, né, tenha a possibilidade de vir ovos cheios. Porque a gente sabe que se passar muito tempo, esse ovo aí vai estragar, né? Se tava fecundado aí pelo macho, provavelmente não vai vingar. E a gente fez um teste especialmente pra vocês aí, pra trazer essas informações. Como vocês viram no outro vídeo aí, no último que a gente fez, galera, a gente fez uns manejos de ovos aí pra alguns casais, pra poder tirar os filhotes aí, mutação rara, diluído dominante e bochecha creme, né? Que depois a gente vai trazer um vídeo pra vocês aí, pra ver como que eles estão. Mas o foco de hoje é quanto tempo a gente consegue ficar com ovos fora. Não sei se vocês lembram, a gente tinha alguns ovos aí que a gente ia descartar por conta que não tinha casal pra colocar, né? E eram os ovos aí que a gente ia descartar. Mas o que acontece, galera? A gente ficou com um casalzinho pronto, inclusive ele tá aqui, né? Ele começou a casalar, tava na idade boa, a gente colocou o ninho. E a gente não descartou esses ovos. Os ovos ficaram, né, guardados, pra eu saber quanto tempo eu poderia usar, né, esses ovos que eu ia descartar. Normalmente eu espero aí, eu falo pro pessoal esperar uma data limite de 10 dias. Passou 10 dias, esse ovo aí já começa a perder, né, a qualidade pra que ele possa vir cheio. Porém, eu nunca tinha feito um teste pra saber realmente quanto tempo seria. Com isso, a fêmea aqui, 8 dias depois, né, que eu coloquei o ninho, ela já estava botando com o macho, né, botando sozinha, na verdade, né, o macho não bota. Ela já tinha preparado o ninho, já tinha acasalado e já estava botando. E eu resolvi usar aqueles ovos que eu ia descartar. Galera, aqueles ovos que eu ia descartar, eles já tinham a média aí de 18 dias, 16 dias fora do casal. Porém, eu resolvi fazer o teste. Fui tirando os ovos da fêmea, né, os originais dela aqui, estão aqui, né, três ovos que ela botou. Fui tirando os ovos e coloquei ali pra ela chocar quatro ovos. Quatro ovos esse que é dois bochechas pastel, um arlequim fundo branco, e se eu não me engano um opalino, é dois arlequim fundo branco. E devolvi esses ovos lá aí, com média 16 dias fora do casal, 18 dias. Porém, galera, a gente vem trazer pra vocês que não dá certo, tá? Como passou essa quantidade de tempos aí, os ovos não estão cheios. Eu vou tirar aqui pra vocês, né, não vou conseguir fazer ovoscopia, mas vou tirar, né, e pra ver se eu consigo mostrar pra vocês que esses ovos não estão galados. Tomem cuidado, tá, galera, colocar o ovo aí, a mão aí dentro do ninho, sem vocês conhecerem, né, essa fêmea ou macho que tá no ninho, porque eles podem te bicar dolorido, tá? Eles podem te bicar aí de uma forma que vocês não vão gostar. Mas como eu já conheço a fêmea aqui, né, ela não me embelisca, por mais que seja uma ave arisca, tá? Ela não me embelisca, porque ela já me conhece. Tá aqui, galera, os ovos. Não vou conseguir fazer ovoscopia pra vocês, mas estão os quatro ovos, branco. Aê, Di Mário, mas não tem a possibilidade desses ovos tá branco, porque não encheu por outro motivo? Eu acredito que não, galera, porque os outros três ovos de bochecha pastel tá chocando, tá cheio, tá pra nascer, né? Os outros dois ovos que eu botei de fundo branco, o alequim, tá pra nascer também, tá cheio. Então, eu acredito que foi por conta do tempo. Com isso, galera, a gente fez o teste pra trazer pra vocês e mostrar, né, que o que a gente aí tinha em mente, eu acho que é o certo padrão, é o quê? Tirou o ovo pra fazer manejo, né? Tirou o primeiro, tirou o segundo, tirou o terceiro, tirou o quarto. Quando botar o quinto, no máximo, vocês já voltam os quatro ovos, que daí sim vocês vão ter sucesso. Esses ovos, os filhotes vão nascer tudo na mesma data. O casal, se o casal for bom, vai tratar desses filhotes por igual e você vai reduzir aí a chance de mortalidade. Então, a gente fez o teste pra vocês, tá, galera? Não dá certo. Se quanto mais tempo ficar fora, né, é fato que não vai vingar, tá? Aqui a prova pra vocês, né? 16 dias aí fora de choca, né, e colocamos no ninho e não deu certo. Com isso, galera, a gente vai colocar, né, os três ovos do casal ali, que a gente já tinha deixado aqui. Então, se ela botou três ovos ainda, tá no tempo, né, porque três ovos aí dá seis dias, ela vai botar o quarto ainda. A gente vai botar os ovos pra esse casal, tá? Tem até dois ovos a mais aqui, só pra eu ver se enche, mas provavelmente não vai vingar. A gente vai botar os três ovos pra eles, pra eles continuarem o processo de choque e tirar os filhotes deles aí, já que eles tiveram o trabalho, né, de acasalar, preparar ninho, botar. Eu acho que nada mais justo do que o casal criar e tratar, né, porque, querendo ou não, pra eles também é um prazer, né, poder tratar de filhotes. Beleza, galera? Então, eu vou colocar aqui pra vocês e já eu trago o finalmente do vídeo, né, deixa eu pegar alguma coisa aqui, porque o macho entrou agora e o macho, ele sim, ele me embeliza, né, pra eu poder colocar ele pra lá, junto com a fêmea. Bom, pessoal, então é isso. A gente fez o teste pra vocês aí, né, se você tá pensando em fazer manejo de ovos, um prazo limite que a gente dá pra deixar esses ovos fora, né, é até o quarto ovo, quando botar o quinto vocês devolvem, então vai dar uma média aí de oito a dez dias. Não façam mais que isso, pra que vocês não tenham problema aí, né, e venham a ter ovos sem encher. É uma dica que a gente traz pra vocês, creio que vai ser muito importante. Beleza, galera? Galera, o vídeo de hoje foi esse aí, pra trazer um pouco mais de informação pra vocês, né, se você chegou no nosso canal agora, tá gostando do nosso conteúdo, não esquece, vai lá, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, né, pra gente saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Ah, galera, lembrando, tá, a gente tá com a camisa do canal Criadoro Monte Carlo, né, é uma camisa que a gente resolveu fazer aí, pra que a gente possa cuidar do Criadoro, né, ou ir visitar aí alguém que a gente vai levar uma ave, ou ir buscar, acho que é muito bacana. Se você quer ter uma camisa nossa aí do Criadoro, do canal Criadoro Monte Carlo, né, me enrolei aí, a gente vai deixar um link aqui pra vocês, né, pra direcionar vocês aí, pra vocês tá podendo adquirir. A gente tem todos os tamanhos aí, né, pra fazer por encomenda, é bem bacana, dá pra usar no Criadoro, dá pra visitar o pessoal, dá pra usar no dia a dia também, porque é uma camisa bem bonita, então, pode tá nos chamando aí, que a gente faz uma camisa pra vocês. Beleza, galera, muito obrigado, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se assim, um bom Deus permitir.